Torcedor, esse pode ser o último jogo da terceira era Felipão. Quer receber notícias do Palmeiras em tempo real? Então baixe o app OneFootball, que é totalmente grátis e compatível com celulares iOS e Android. Clique no primeiro link da descrição e baixe esse aplicativo de futebol que é sucesso no mundo todo. Bom, vamos para mais um vídeo aqui. Eu não vou ficar me esticando muito sobre o que aconteceu ontem. É um protesto que, ao meu ver, só dá notícias e combustível para a imprensa falar mal do Palmeiras. Para a gente ter nosso nome noticiado com coisas ruins. Fazer uma pressão que poderia ter esperado o jogo de hoje. A coisa que a gente menos precisava agora era a trita entre nós. Eu sou, sim, defensor de cobranças. Eu acho que tem que cobrar o time que vai mal nos últimos quatro anos de mata-mata. Tem que cobrar, sim. Não é porque o Palmeiras veio de um brasileirão do ano passado que tem que passar a mão na cabeça porque tem perdido mata-mata sem nem sujar a cor do uniforme adversário. Sem nem ver o goleiro adversário. Eu acho que tem que cobrar, sim. Mas eu acho que existem certos momentos. Enfim, torcida, agora a gente precisa de união. Mancha Verde, Tupi, Savoia, Porques, eu, torcedor comum, todos os torcedores comuns. A gente precisa se unir em prol da sociedade esportiva Palmeiras. Porque não adianta agora a gente ficar um contra o outro, um batendo contra o outro na internet. Vamos deixar um pouco a poeira abaixar. Vamos ver o que vai acontecer no jogo de hoje. Mas, enfim. O jogo de hoje pode ser o último jogo de Felipão no comando do Palmeiras nessa terceira passagem. Informações que chegam é que, após o ocorrido de ontem, ele repensou ainda mais. Mas ele que já estava meio que de saco cheio. Quem acompanha o Palmeiras sabe que, por diversas vezes, ele chegou na imprensa e meio que colocou o cargo dele à disposição. Foi cobrado pela diretoria por isso, sim. Porque não é porque ele é um dos maiores, se não o maior treinador da história do clube. Que ele pode ficar fazendo isso. Que é chato. Eu concordo. Não pode. Mas, dessa vez, eu acho que ele pode sair pra valer. Depois do clássico. As informações é que, se o Palmeiras tivesse já caído na Libertadores, ele já teria saído, né? O grande... O que segura o Felipão no Palmeiras é, sim, a união pela conquista do B da Libertadores. E, sim, a tentativa de trazer o Mundial que ele não conseguiu trazer em 99. Seria o nosso B Mundial. Então, torcida. Realmente, esse jogo pode ser o último do Felipão. Existe essa possibilidade dele já estar saco cheio de algumas cobranças. Sejam internas, sejam da torcida. Ele reclama muito das organizadas. Ele reclama muito da turma do Amendoim. Que fica atrás do gol. Seja o pessoal de renda menor, de renda maior. Ele sempre foi reclamar muito da torcida. Eu não vou ficar aqui de lado de quem. Eu queria muito que o Felipão continuasse, mudasse a cara do Palmeiras como era no primeiro semestre. E também porque não tem outro, né? Nós vamos trazer quem? Enfim. Que seja feita a vontade do treinador e do clube. Que seja feito o melhor para o clube. Se ele ficar, que ele nos traga o B da Libertadores. Se ele sair... Muito obrigado. Vamos aguardar o andamento aí do dia, do clássico. E, pô, o que a gente pede novamente, igual o que eu pedi ontem. Esqueçam essa... Esqueçam esse transtorno todo que ocorreu. Esqueçam esses protestos. Joguem pelo Palmeiras. Joguem pelo Palmeiras. Entrem com vontade. Se os caras derem um carrinho, dá dois. Se os caras erguerem um braço, erguem os dois. Se os caras correrem dez quilômetros, correm vinte. Soe sangue se for preciso. Mas defenda esse escudo aqui, ó. É muito pesado. Os jogadores saem, o treinador sai. O que fica é isso aqui, ó. O Palmeiras vai ficar pra sempre. Daqui a oitenta anos eu não vou estar mais aqui. O Palmeiras vai estar. Então, ninguém é mais importante que o Palmeiras. Tamo junto, galera. Bom jogo. Palmeiras, represente a nossa torcida. E, se não ganhar, pelo menos, se doe em campo. Um abraço e tudo de bom. 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 E, se não ganhar, primeiro, se não ganhar. Eu quero pegar o meu favor. É o único favor.